Ok, ok, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, hoje tudo roxo, quinta-feira né? Tu vai combinar com o cenário, quinta-feira, boa noite Brasil, sejam bem-vindos. Você vê que os figurinistas eles tem bom gosto. Eles tem, sintonia de cores. O câmera não, porque dá o tônico. Nove e meia da noite, sejam bem-vindos ao TV, vamos ao vivo para todo o Brasil. Ok, ok, bomba, finalmente Marina Rui Barbosa abre o jogo, abre o coração sobre aquela confusão amorosa. Dentro, nos bastidores da novela, o sétimo guardião. Depois da separação, Léo anuncia que dupla com o Vitor vai voltar. Será que agora eles estão numa boa, Nelson Robbins? Eu acho uma ótima notícia, porque é a dupla maravilhosa. Dois irmãos. Adoro os dois. Ok, ok, aquilo que você ainda não sabe, do mundo da celebridade. Hoje no TV Fama, Laura Neiva conta o que precisou fazer para casar com Chay Suede. Tata Werneck mostra o barrigão de seis meses de gravidez e diz os nomes que ela e Rafael Witt querem dar para a filha. Madonna volta com tudo em premiação nos Estados Unidos e termina evento jogada no chão. Mas por quê? Quinta-feira, 2 de maio, o TV Fama está entrando no ar. Ok, ok, TV Fama bombando. E na internet? Na internet também, todas as plataformas digitais. TV Fama está lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. Pode conversar com a gente durante o programa, a gente adora. Ok, ok. Agora o giro dos famosos. Ô, Jorginho, eu tenho na câmera dois ou na um? Ok, ok, na um aqui, ó. Maiara Card sofre uma nova tentativa de sequestro. O negócio está feio, hein, no Rio. Veja também o que a Xuxa vai mudar ainda. Agora que é uma cinquentona. Xuxa Meneghel de uma maneira diferente na revista Vogue. Xuxa questiona padrões impostos, olha para o futuro e diz, bonito mesmo é ser feliz. Minha voz não é mais a mesma, minha pele não é mais a mesma e meu corpo não é mais o mesmo. Conheço meu rosto, sei da minha idade e estou muito bem com o que vejo. Já sobre ficar careca, ela diz que era uma vontade antiga. Sigo falando e fazendo o que falo e faço desde sempre. Eu não me reinventei. Na verdade, as pessoas é que me redescobriram. Rita Lee desejou bom dia e presenteou os fãs com uma foto cuidando dos girassóis do jardim no quintal de sua casa. Aos 71 anos, a cantora, afastada dos palcos desde 2012, vive cercada de bichos e na companhia do marido, com quem vive desde os anos 70. Mãe de três filhos, homens, Beto, Antônio e João. Ela é também uma vovó dedicada. Quando a neta mais velha, Isabela, nasceu em 2005, a cantora decidiu abandonar as drogas e a bebida. Uma das duplas sertanejas mais amadas desse Brasilzão. César Menotti e Fabiano. É sertanejo o que você quer? Então prepare o coração. Neste sábado, Fá Morena recebe a dupla César Menotti e Fabiano no Ritmo Brasil. Já coloca um alerta aí no seu celular. Sábado, sete e meia da noite. Aliás, falando em música sertaneja, você pode ouvir as melhores playlists sertanejas no canal Topzera. É isso aí. No canal Topzera, você vai encontrar artistas bombados como Lucas Louco, Bruno e Marrone, Fernando e Sorocaba e Marcos e Melute. É só se inscrever. youtube.com barra topzera sertanejo. Baira Cardi usou as redes sociais para dizer que sofreu uma tentativa de sequestro. Ela contou que estava passeando com a filha Sofia pela rua quando notou um carro que ela viu como suspeito seguindo as duas. Segundo ela, os homens dentro do veículo estavam tentando partir para cima dela. Eu já desconfiava que isso ia acabar acontecendo em algum momento porque eu acabei criando uma Ela disse que pretende de fato ele ia nos pegar e seria possivelmente um sequestro. Eu corri, corri, corri real. E a minha sorte é que o meu porteiro é muito vivo e também viu e abriu a porta e zum, a gente entrou. Ela disse que pretende parar com os passeios matinais com a filha após o ocorrido. Ok, ok. Ok, agora um giro importante internacional. Giro internacional, TV Fama. Um cantor famoso se casa de surpresa lá em Las Vegas. Achei que seria em Vegas, né? E o tratamento da Kim Kardashian, aquele com sangue, virou a maior polêmica no mundo inteiro. Duas pessoas teriam contraído o vírus HIV depois de realizar um tratamento estético famoso que Kim Kardashian ajudou a popularizar. O procedimento é conhecido como Vampire Facial ou Lifting de Vampiro. E o caso aconteceu em um spa na cidade de Albuquerque, nos Estados Unidos, no ano passado. O tratamento é muito usado para a remoção de rugas, cicatrizes e estrias e usa apenas o sangue do próprio paciente. Depois disso, uma centrífuga dá origem ao plasma, rico em nutrientes, que é aplicado no rosto via microagulhamento. Um spa está sendo investigado pelo Departamento de Saúde do Novo México após suspeitas de contágio do HIV, que pode ser transmitido através de sangue e fluidos corporais trocados durante procedimentos estéticos. Depois de se apresentar no Billboard Music Awards 2019, Joy Jonas, do Jonas Brothers, correu para trocar alianças com Sophie Turner. Eles se casaram em Las Vegas e o momento foi registrado pelo DJ Diplo, que esteve nas duas cerimônias e compartilhou alguns momentos da festa em seu Instagram. Segundo a revista People, o casal realizou a cerimônia civil na manhã de quarta, em Nevada. Nick e Kevin, irmãos de Joy, foram padrinhos. O curioso é que horas antes do casamento, os três se apresentaram no Billboard Music Awards 2019. É show o que você quer? Então toma! Várias madonas invadiram o palco do Billboard Music Awards na primeira apresentação ao vivo da cantora com uma luma de Medellín. A rainha do pop teria investido 5 milhões de dólares para criar o efeito com os hologramas e causar na premiação em Las Vegas. Vestida como sua personagem Madame Max, mesmo o nome do disco que ela lança em junho, Madonna performou primeiro em frente a um telão, até que começou a interagir com outras facetas suas do novo disco. As outras Madonas foram criadas na tecnologia realista e também interagiram com uma luma. Apesar da dupla não ter repetido o beijo e nem a lambida no dedão que chocou a internet em Medellín, o colombiano deu um tapinha no bumbum de Madonna durante a performance. Aliás, Madonna gravou um vídeo no camarim deitada no chão e mandou uma indireta. Nada foi gasto nesse camarim do Billboard Awards, onde serei homenageada por nada como sempre. Mas só de estar aqui com a humanidade é tudo pra mim, porque eu sou tudo. Ok, ok. Laura Neiva e o Chai Suede se casaram. Se casaram, pois é. Só que tem um detalhe nessa história. Laura Neiva, ela que tomou uma atitude muito importante. Mas mulher pode fazer? Pedir em casamento, por exemplo? É óbvio que pode, né? Será? Tá grávida ou não? Laura Neiva foi a convidada de Gabriela Pugliese para o seu canal na internet. E claro, o papo das duas foi casamento e filhos. Preparados? Não é novidade para ninguém que o casal havia terminado. Chai e Neiva estavam com tudo marcado quando, de repente... Então, a gente vai fazer cinco anos de estar juntos. E aí, a gente ia se casar, a gente se separou. A notícia que a gente tinha voltado foi muito depois do que realmente a gente tinha voltado. Que a gente voltou aos pouquinhos, quietinhos, né? Aí depois quando voltou, a gente não ia se casar. A gente começou a namorar, passando, sei lá, seis meses a gente começou a morar junto. Sério? A gente já se conhece um tempão, a gente já mora junto um tempão. A gente tá planejando ter filho. Vamos casar, então. Você falou? Eu pedi ele em casamento. Sério? Assim, ah, vamos casar. E sabe como o Laura fez? Marcou um encontro? Eu marquei esse encontro pra conversar com ele, eu já tinha pensado, vou pedir ele em casamento. Quando eu falei, escolhe uma mão, eu coloquei uma aliança minha. Já queimou aqui. Não achava. Nada menor. Mesmo quando eu mostrei, ele foi tipo, eu coloquei uma em cada mão. Qualquer uma, né? Gente, melhor que sacada da vida. As duas tem. As duas tem, é. Ele escolheu, eu mostrei. Aí ele não entendeu, ele só achou que era um anel. Não sei lá o que ele achou que era. E ele falou, você tá me pedindo em casamento? Tô. Aí ele falou, óbvio, óbvio, vou ficar com você pra dar vida. Ai, falou. E agora, casada, o que muda, Laura Neiva? Muda, é uma coisa muito especial esse momentinho. Eu bebi muito no meu casamento, foi no jardim da minha casa. Maravilhoso. E aí eu olhei minha amiga falando assim, Laura, coisa que eu tava casada, sei lá, há 30 anos. A coisa que eu mais lembro do meu casamento, a única coisa que eu lembro, é eu entrando. Aproveita muito essa entrada, olha no olho de todo mundo. Olha no olho dele, cada passo devagar e realmente, assim, eu fui aproveitando e eu fui chorar. Com dois meses de casados e filhos. A gente sempre quis ter filho, desde sempre. Desde que a gente começou a namorar e ele, sempre, sempre. Por ele, a gente já tinha três. Sério? Eu sempre segurei mais e não por dúvida, né? Não só, tipo, vamos aproveitar a gente agora, por esse momento. Mas, acho que cada vez se aproxima mais esse momento. Se aproxima mais. Pois é, já tem boatos por aí que Laura Neiva já estaria até grávida. Tanto é que encontramos com ela há poucos dias em um evento. Oi, que linda que você... Quer dizer que você agora vai ser mamã. Tá bom. Beijo, Laura. Gente, a gente tentou falar com a Laura, mas, infelizmente, ela tá evitando falar sobre a possível gravidez. Agora é esperar, né? Ok, ok. Você viu a Laura Neiva fugindo. Fugindo entre aspas, né? Fugiu, mas sorriu, né? Da lisa. O que você acha, né? Quando a pessoa sorriu. Tá grávida, porque ela sorriu, né? Senão ela falava, não tô grávida. É que tá esperando, mas igual você falou ontem, uns três meses pra contar, né? Parabéns! Parabéns, parabéns. Tá gravidinha, deve estar, né? E agora, quem vem aí no Mega Senha, neste sábado, do Marcelo de Carvalho. Jéssica Rodrigues e a banda Maneva, são os convidados. Mega Senha aqui na Rede TV, olha quem está ao meu lado, Jéssica Rodrigues, tudo bem? Tudo bem. Preparado? Preparada, preparadíssima. E a gente vai dar o nosso melhor, com certeza, pra levar esse milhão. E nesse camarim ao meu lado, a galera do Maneva, tudo bem? É, beleza, graças a Deus, mano. E aí, rapaziada, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Tudo bem, beleza? É, bom, eu quero saber o seguinte. Antes de mais nada, obviamente, não são cinco, o João é quem vai jogar. Eu e Diego, de Dico, o grande campeão já, ele já é um cara conhecido nesse jogo, mentira. Já negociamos até com uma comissãozinha básica. Vai sair esse um milhão, hein? Vai sair um milhão. Você acha que a maior facilidade é em dar, Dico, receber? Ah, eu acho que os dois é difícil, porque na hora, né, tem uma tensãozinha, mas tem certeza que a gente vai sair daqui. Cara, a dificuldade é quando tem aquelas palavras no verbo, né? Eu acho que o verbo, eu acho que se torna mais difícil. Mas como eu já tive o jogo da Manevação em casa, então eu tô pronto. Final de Copa do Mundo. Se não souber, pula. Se não souber, pula. Pula. Se não souber, pula. A maior dificuldade você acha em passar a dica ou em receber? Ah, cara, eu tenho mais dificuldade em passar a dica. Inclusive, a gente se dividiu num time aqui, ele passa a dica, eu só respondo. Olha, rolou esse bem bolado. Rolou, rolou uma estratégia. Vai ter música também? Vai ter música também, apresentando o nosso novo trabalho acústico, Maneva Acústico na Casa do Lago, que foi lançado ano passado. Pegar a estrada e fazer a... Aqui na Rede TV. Fala de volta ao vivo. Na hora certa. 21 horas e 58 minutos ao vivo pra todo o Brasil. Ok, ok. Tatá Vernec. Ela completou três meses de gravidez. Três. Já tem barriguinha. No dia 19 de abril. Aí o médico sabe o que falou pra ela? Agora pararam os enjôos. O teu parou com três meses? Eu não tive enjôo, graças a Deus. Acho que depende, né? De caso pra caso. Graças a Deus. Ela, coitada, tava com um balde, lembra? Mas eu já posto uma foto. Agora, a barriga parece seis meses, né? Parece, tá com uma barriguinha boa, hein, Tatá? E ela vai dizer, ó, quais nomes ela e o Rafael Witt querem dar pra filha. Veja! Tata Vernec está na capa da edição especial Dia das Mães, da revista Cláudia. Aos seis meses de gestação, Tatá Vernec revelou. Agora, quando eu faço a ultrassonografia e vejo a minha bebezinha, fico mexida. E para o TV Fama... Como é que tá aí a ansiedade? Eu fiquei muito emocionada, porque eu tinha certeza que era menino e eu tava, assim, querendo uma menina, mas lógico, eu quero saúde. Enfim, mas aí eu fiquei muito emocionada. Tanto é que eu preparei tudo pra ser um menino. Cara, de repente, eu descobri sozinha ali que tem em casa. Vai sair agora o sexo. Calma, calma. É claro que nesse embalo, perguntamos sobre os possíveis nomes. Cara, eu penso nos nomes que todo mundo acha que eu tô zoando. Pra não dar rá rá, sério, não, gente, é sério, eu quero chamar assim. E continua ainda sem saber. O Rafa gosta do simples. Eu gosto dos que têm alguma mensagem e que são compostos. Tipo, Maria do Céu Estrela. Por enquanto, é minha princesa, minha rainha. E soltou um outro possível nome. Eu estava no hospital fazendo um exame e a Sandy cantava na TV. Acho que ela se mexeu. É sinal de que gostou. Tata está namorando Rafael Witt há dois anos. Só pretendia engravidar em 2021. E acreditem, Tata contou que ela e Rafael chegaram a terminar o namoro várias vezes por conta da diferença de idade. Rafa tem 23 anos e ela 35. Mas tomou um puxão de orelha da mãe. Não criei filha para pensar esse tipo de coisa. Você parou no tempo? Aos poucos, Tata Werneck está conhecendo um pouco mais sobre esse universo da maternidade. Quando perguntada se o parto seria humanizado, o que é isso? Tem anestesia? Se não tiver, não. Obrigada. Outra coisa que aprendeu é que coelho não é pano de prato. Ah, cara, eu estou a mão para a grávida. E todo isso que eu estou a mão também tem uma coisa que assim, cara, eu sempre fui barriguda. Sempre. Então as pessoas sempre falavam parabéns e era só carboidrato. Então eu, essa coisa de você, as pessoas têm mais, as pessoas não ficam te julgando quando você está grávida e você está, e deveria ser sempre assim, né? Ok, ok, Tata Werneck. Ela não falou até agora, Flávia. Qual é o desejo que ela teve de uma comida? Ela não falou, Tata, tem que falar. Eu tive de bala de goma, por isso que eu tive até diabetes gestacional, que é um perigo ficar comendo. É um alerta. É um alerta importante. Ficar comendo muito doce também, né? É um perigo mesmo. Marina Rui Barbosa, você foi vista. Vai abrir o jogo, afinal? Pela primeira vez, ela nunca tinha falado. Vai falar sobre o caso em que foi envolvida com ator José Loreto. Depois de ter o seu nome envolvido na separação de José Loreto e Débora Nascimento, Marina Rui Barbosa abriu o coração para a revista Marie Claire e revelou como lida com polêmicas tão fortes como essa. Com apenas 23 anos, Marina é o tipo de mulher que sabe o que quer. Se tratando de vida pessoal, ela procura ser sempre discreta, mas não foge da rádio. Marina já passou por todas as fases da fama, do amor à dor. Com o tempo, no entanto, você vai entendendo e sentindo na pele como a super disposição pode ser usada para o mal, para te causar dor. Mas reconhece que é privilegiada. Sei que sou privilegiada por ser tão realizada profissionalmente e ter dinheiro. Claro que trabalho muito para isso. 12 horas por dia, final de semana, mas tem gente que rala até muito mais e não tem a mesma oportunidade. Quando a interpretou a fogosa ninfeta Maria Isis na novela Império, a atriz foi apontada como a fé de Alexandre Nero e teve que explicar o inexplicável. Parte das pessoas, incluindo aí a imprensa e público, não quer te ver bem e feliz. Essa novela foi um desafio. Tinha 18 anos, estava morrendo de medo, querendo fazer a personagem dar certo, num triângulo amoroso com Lília Cabral e o Nero. Meu papel é fazer as pessoas acreditarem, é convencê-las das situações. E aí tem aquela história, né? Se um casal não tem química, acabou a novela. Mas se tem, começam a dizer que os dois têm alguma coisa também na vida real. Outro momento polêmico que Marina viveu recentemente, quando foi apontada como pivô da separação de Débora Nascimento e José Loureto, seu par romântico em O Sétimo Guardião. Para a revista, Marina deixou claro que não teve nenhum tipo de envolvimento. Conheci o José Loureto agora em O Sétimo Guardião. Está todo mundo buscando seu lugar ao sol, se dedicando e tentando aproveitar as oportunidades, né? Mas realmente não vejo sentido em falar sobre um assunto que não é meu, não faz parte da minha vida. Obrigado. Ok, ok, Marina Rui Barbosa. Você viu na capa da revista, mudou o penteado, né? Mudou o penteado, né? Ela fez uma maquiagem diferente, ficou um pouquinho mais velha. Por que eles passaram um creme no cabelo? Não, não ficou baixo. Estilou, é estilo, né? Você é tudo estiloso. Ok, ok, Lorena Improta. Ela obrigada, é isso mesmo. Foi vista pegando o resultado de gravidez? Então, ela foi obrigada a explicar essa história aí, ó. Teste de gravidez, será que o Léo Santana está sabendo disso? Veja. Elas são as primeiras damas do pagode. São primeiras damas, respeito, só faltou uma, que é a Carlinha. Quem pôde chegar onde a gente chegou? Eu brinquei com os meninos sobre vocês também participarem desse encontro. Você já imaginou, vocês três dançando, não é demais? Ia ser um encontro daquele? Ia ser, verdade. Mas eles disseram que não está, essa possibilidade pode chegar. Ó, tem que ver esse negócio aí mesmo, viu? Vocês têm a mesma resenha que eles têm? Essa amizade, vocês costumam conversar por lá, sabe também? E como eu e Lore, a gente mora aqui em Salvador, a gente tem mais contato, porque Carla mora nos Estados Unidos hoje em dia. Ah, gente, várias mensagens, vários what's, várias coisinhas. Juntos, já? Juntos. Nossa senhora. Quem se aproximou de quem, assim? Foi por causa dos meninos que vocês se aproximaram mais? Ou por conta de... Deixa eu contar um negócio, que ela não sabe. A Sheila, ela tinha um programa na TV, aqui na Bahia. Tive o maior contato com ela nessa época que ela gravava o programa dela. Era bom demais. E aí pronto, aí depois disso eu cresci um pouco mais e a gente foi se aproximando. Eu viajei com ela, com o Tony, com a Giulia, Giulia pequenininha, com dois aninhos, queridos. E aí começou a amizade mais disso aí. Quando os meninos se aproximaram também mais nessa questão de palco, de show o tempo inteiro, aí toda hora a gente se encontrava, já gravamos um vídeo junto, pra canal uma da outra, sai pra comer, aí a gente sempre se fala no WhatsApp também. É verdade que o seu futuro marido é o mais vaidoso da troca? Eu acredito que sim. É pior que você, Lore? Ó, eu gosto de me arrumar, eu gosto, mas não, ele é muito vaidoso. O Tony, o Tony, ele demora duas horas pra raspar o cabelo, porque eu falo, menina, é só raspar esse cabelo, eu não entendo porque demora duas horas pra fazer um cabelo, né? Porque agora ele já deixou crescer, mas antes também... Não, a demora nesse cabelo, eu falo, meu filho, ele fala, vou cortar o cabelo, eu falei, vou fazer alguma coisa. Eu não consigo ficar parada mais. Você publicou uma foto pra explicar um negocinho que era pra unha. Ô, filha. Tô, você viu essa foto? Parecia um teste de gravidez. Essa menina recebeu uns 400... Parabéns, parabéns. Eu pensei que fosse um teste de gravidez. Pois é, era um negócio pra unha, pra hidratar a unha, né, cutícula da gente. E aí, ela é uma canetinha. Aí eu publiquei e fui fazer minhas coisas. Quando eu fui ver, não sei quantos mil comentários. Meu Deus, que eu tive esse que fosse um teste de gravidez. Meu Deus, ela tá grave. E eu já tô grávida normal, se eu comer um pouco mais... Já engravidou. Não, eu já engravidei 300 mil vezes. Já, amiga, pode montar um time de futebol. Já, ô, né, a creche já tá pronta, já. Tá pronta. Já. Inclusive, eu tava no aniversário do Léo, eu fui com uma blusinha e uma calça. A luz bateu e aí fez uma barriguinha que me. E eu, oxe, no mesmo instante. Eu tava engravidado e falei, menino, agora a gente tem que escolher o nome da criança, né? E depois que eu engravida, amiga, o pessoal já começa a cobrar o segundo filho, entendeu? Que é o meu caso. Quando vai vir o segundo? Ah! Não vou te apesar de apesar. Eu tenho um gancho pra ela, amiga. Só Deus sabe, não sei. A gente, enquanto isso, a gente vai trabalhando, vai praticando. Pois é. O seu respectivo namorado falou, eu quero ter logo. E você já falou que ele vive te pedindo isso. É, vive. É o sonho dele mesmo, de ter filho. Já o dela, fez hoje nos stories, foi maravilhosa. Ah, logo, tá nova, entendeu? É, ó. A gente tá dando essa pressão na minha cabeça. É uma pressão brasileira, a pressão de Leandro. Vamos engravidar, Lore. Isso. Vamos no Twitter. Vamos lá, vamos subir. Três de tops. Se você já tá dançando de novo, já tá com o corpasso e já foi. Só pra gente encerrar, sua filha vai colocar, acho que um aplique colorido no aniversário. É isso. Ela te copia em tudo, né? Tudo eu sou, né? Eu sou o espelho dela, né? Pois é. É cílio, puxiço. Ela tá de cílio, puxiço hoje. Ela tava de cílio? Gente, ela tirando foto é a coisa mais sensacional do pai. E eu babo, né? E o pai? É ciumento a nossa hora? O quê? Ele é ciumento desde que ela engatinhava. Ia brincar com criança no parquinho e falava, esse menino aí com a Elfita, né? É. Ele é ciumento. Ah, ele é ciumento. Ah, ele é ciumento. Ah, ele é ciumento desde que ele é bebê. É impressionante. Eu falei, ó, coitada, vai sofrer com o pai. Vai sofrer com o pai, é essa. Ok, ok. A Sheila Carvalho tá bonita, hein? A Sheila Carvalho é morena. É bonita, né? Ou mulherada, eu vou falar, a baiana, tem uma pimentinha a mais, né? Ou mulherada. Agora, Valesca Popozuda, que nota você dá pra Daniela e Vinicius, que fez a sua, incorporou você no Faustão. Show dos famosos. No show dos famosos. E ela vai comentar também aquela foto polêmica no banheiro. Ah, essa eu quero ver. O TV Fama entrevistou Valesca Popozuda no camarim de uma feira erótica no Rio de Janeiro, pouco antes dela subir ao palco. Preparada pra subir no palco da feira erótica, tem tudo a ver com essa tua fase de volta a gaió. Agora eu sou do bem e ninguém vai me segurar. Todo ano eu tô aqui e eles sabem que eu adoro sex shop, né? Já entrei muitos, hoje quase não entro, porque eu ganho deles. Então, assim, o que eles me dão aqui da Parcio o ano todo? Você está ganhando os brinquedinhos para usar a dois ou sozinha? Tá namorando ou tá solteira, Valeria? Eu tô solteira, então eu tô usando só, né? Tudo que eu ganhei aqui eu acho que eu vou usar sozinha, né? Mas, quem sabe? Eu não sei, né? A vida é assim. Hoje a gente tá só, mas a gente não tá, entendeu? Mas isso também eu volo parceiro, vamos usar. Até me tem coisas que a gente nem precisa saber que eu tô usando, meninas. Acho que é um segredo, entendeu? Em uma fase mais ousada, a funkeira movimentou a internet nos últimos dias por conta da postagem de uma foto em uma rede social. Do banheiro? Foi, do banheiro. Gente, quando a gente tá fazendo um clipe, né? A gente tá ali trocando de roupa, enfim. Então a gente quer fazer fotos até pra depois alimentar o Instagram antes do clipe sair. Foi a ideia sua? Foi, foi a minha. Eu falei, ai gente, vamos aí, me ajeitei assim, eu falei, vamos fazer essa foto. E daí a foto tá lá bombando, gente. Eu sei que muita gente falou, ah, não vai, essa foto é desnecessária. Gente, a gente faz foto onde quiser. Eles fizeram piadinha, fizeram meme, tá bombando. O importante é isso. Eu acho que o diferente é isso, entendeu? Você bomba. Eu acho que é o que eu digo, gente, se eu não gosto, tá ali, tá dando ibope, tá falando, entendeu? E isso que é legal, entendeu? Vocês dão ibope. Então vocês estão convidados sempre a entrar no meu Instagram. A foto foi feita em uma famosa casa de swing no Rio de Janeiro, local bem conhecido por Valesca. Eu fazia shows ali, na época da gaiola, cantando. Há muitos anos atrás era eu e o Mr. Catra. Toda semana ali, né? Eu era segunda, ou ele era terça ou quarta, eu ia revezando. Ou às vezes um dia era os dois, né? Então a gente ficou, assim, uns dois anos direto fazendo show. Você já teve curiosidade de experimentar também o swing? Não, eu nunca fui. Eu tenho muita curiosidade de ir, assim. Já fui pra fazer matéria até na época, né? Mas de curtir, assim, a dois, de lá pro swing, eu nunca fui. Faltou um parceiro? É, falta um parceiro, né? Entendeu? Falta um parceiro, mas assim, a gente, se quiser lá dar uma volta, a gente pode. Eu posso entrar sozinha, necessariamente não preciso entrar com acompanhante. No último final de semana, Valesca foi pega de surpresa pela notícia de que seria uma das homenageadas no show dos famosos. Eu tava na rua, né? Eu tava numa festa. E aí, daqui a pouco, eu comecei a ver os fãs. Caraca, tu vai aparecer? A Daniela vai fazer uma homenagem pra você. Não, Faustão? Corre, corre. Gente, eu tô na rua. E eu fiquei, como? Eu tremi, gente. Eu fiquei emocionada, né? Saber que, pô, levou uma homenagem dessa, tipo, eu falo assim, gente... Você conseguiu avaliar a performance, ver, assistir depois com calma e dizer, tá parecida comigo ou não tá? Não, é assim, a homenagem foi feita, ela foi incrível. Só eu já estar ali pensando em fazer a Valesca, entendeu? Já valeu e muito. Gente, ela fez do jeito dela. É o que eu digo, ninguém é igual a ninguém. Ali, passaram várias homenageadas ali. E cada um faz do seu jeito, entendeu? Ninguém não adianta. Por mais que vai tentar imitar, não consegue. Mas ela arrasou, cara. Ela foi sensacional. Só em gente tá pensando em me homenagear, já foi como? 100, entendeu? Não vi defeito, não vi nada. Nota 100, então. Nota 10. Isso, mil, 10, 100, entendeu? Se jogou, isso que é importante, gente. A gente tem que se jogar nessa vida. Beijo no lobo, só porque eu só tô na ponte. Beijo no lobo, só quem tem disposição. Ok, ok. E agora, ao vivo, direto... Onde é que eles estariam, hein? Onde é que tá? Rafael Pessina, ao lado do Dudu Camargo, lançando... Virou cantor. Eu já quero fazer uma pergunta íntima. Dudu Camargo, você sentaria no sofá da Maísa, convidado ou não? Boa noite, Rafael. Meu Deus do céu, Nelson Rubens! Estamos ao vivo, senhoras e senhores. Ele já chegou com uma pergunta pro senhor, Dudu. Já é de cara, assim, o Nelson. Nossa, o Nelson Rubens tá rápido, tá destilando veneno mesmo, Nelson. Satisfação, tá ao vivo aqui pro TV Fama. Aqui na reta... Ao vivo, hein? Ao vivo pra você de casa, revelando e contando tudo. Não tem edição. Então, o que eu vou falar, eu gosto de ao vivo, que eu libero e eu falo mesmo. Ele quer saber o seguinte, se você sentaria no sofá da Maísa... Claro, tô esperando o convite. Inclusive, Maísa, eu vi que a audiência que você recebe geralmente cai um pouquinho. Então, você precisa colocar Dudu Camargo no teu sofá, pô. Vai ser um prazer ir aí fazer as pazes do sofá juntamente com você, Maísa. Até porque quem dirige você, que é o Luca Gentil, também já me dirigiu na época em que eu fazia o Homem do Saco, do Fofocando. Então, Maísa, olha, você nem me convidou ainda, mas eu já estou aceitando esse convite pra estar aí, junto com você, nesse sofá, no programa da Maísa. Agora é o seguinte, Nelson, Flávia, estamos aqui em um estúdio de dança em São Paulo. Por quê, Dudu? Explica pra gente. Olha, vou explicar detalhadamente. Inclusive, tô trajado, inclusive com uma roupa, relembrando um pouco o Paquito, né? Por quê? Eu vim aqui pra dançar. Dudu Camargo ficou famoso pelas dancinhas e agora eu tô tendo a oportunidade de levar pra todo o Brasil. Estar mais perto do Brasil e desse povo que me acompanha todo dia de manhã pela SBT, vou estar mais perto de você. Com a caravana do Dudu, com as dançarinas que estão aqui atrás. Lembrando que elas foram muito bem preparadas pelo professor Eudóxio Júnior, que já ensaia o Balela do Raul Gil e veio nesse projeto, entrou com a gente pra ensaiar as bailarinas. São as Duduzetes? É, as Duduzetes são duas em especial. Essas são as dançarinas que vão poder me acompanhar nos shows pelo Brasil todo. E você pode entrar em contato, se você quiser saber mais informações, já tem o site do Dudu Camargo, que é www.duducamargooficial.com.br. Lembrando que... Vamos conhecer as meninas. Vamos conhecer, vamos apresentar a moça bonita, hein? Alô, TV Fama. Alô, você que me assiste pela Rede TV. Vem cá, vem cá. Pode começar. Tá de azul, inclusive, em homenagem à Rede TV. Se apresente para o povo. Dê o seu boa noite. Prazer, meu nome é Lara. Dê o boa noite para o povo da Rede TV. Olha, a Flávia Noronja quer falar com a gente aqui. Fala, Flávia. Pode falar que estamos ouvindo. Dudu Camargo, Rafael Pessina. Olá, Flávia. Boa noite, Rafael Pessina. Boa noite, Dudu Camargo. Dudu Camargo tá animado, né? Nessa noite ensaiando. Dudu, Silvio Santos já está sabendo que você vai fazer uma caravana. Você copiou a ideia de Silvio Santos? Porque ele já fez caravana também, né? Gravou música. A Flávia quer saber se o Silvio Santos já está sabendo que você vai fazer a caravana, já que você copiou a ideia do Silvio Santos. Você sabe de uma coisa, Flávia, e o público do TV Fama, que eu estive com o Silvio Santos depois que ele voltou de Orlando, conversei com ele, ele me confidenciou, e eu vou passar aqui em primeira mão. O Silvio Santos foi, numa quinta-feira, fazer um procedimento cirúrgico, tirando uma verruga aqui do alto da testa, e ele disse pra mim, Dudu, tive que acordar por conta desse procedimento, 25 da manhã, tive que ligar no SBT pra te assistir um pouco, e o Silvio Santos me deu uma dica muito importante, que agora eu já estou adotando no jornal, que é devido à minha fala, devido ao meu comportamento no ar. O Silvio Santos deu uma dica muito importante, eu comecei a colocar em prática, e refletiu na audiência, tanto é que recentemente batemos aí a Globo, até viralizou o vídeo, deu subindo em cima da bancada do SBT. Agora o jornalismo lá, que está com um cenário novo, e de segunda a sexta-feira, das seis da manhã até as oito e meia, estou lá ao vivo, informando a todo o público, inclusive no meu camarim, sabe quem eu assisto? O Nelson Rubens e Flávia Noronha? A Olga Bondiovani, que está agora às nove e cinquenta, na RedeTV, todo dia de manhã. Que beleza, você enrolou, 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 e não respondeu do Silvio Santos. Então, eu não cheguei a comentar com ele ainda, mas você sabe que ele fica na internet, olhando o que sai de notícia. Provavelmente já deve ter visto que saiu nos principais portais aí, a caravana do Dudu, mas tudo que o Silvio Santos, que eu falei com ele, ele aprovou, inclusive, já que foi uma ideia dele, a caravana, quando ele começou, então ele super entende essa jornada, enfim, essa trajetória. Silvio Santos, tenho certeza que já deve estar dado o aval. Mas vou falar em breve com o Silvio Santos sobre a caravana em específico, e aí eu passo para o TV Fama o que de fato aconteceu. Mas vamos mostrar a mulher bonita, Rafael? Vamos ver, vamos ver. Quem mais se apresente? Fale boa noite. Boa noite. Dá uma voltinha para o pessoal do TV Fama. Olha só, teve a azul, teve a vermelha, azul novamente. Se apresente, dando boa noite para você. Boa noite. Aline é muito diferente. Aline vai estar comigo dançando na caravana. Pode mostrar o corpo dela. Olha só. Ô, Nelson Rubens, quero te falar uma coisa. Estive olhando na rede social, quando você participou do Troféu Imprensa, o povo falou, Nelson Rubens. É o Dudu, quando o Dudu ficar mais velho, vai parecer o Nelson Rubens. O povo fica me comparando com você, Nelson. É uma satisfação, porque eu admiro muito você. É uma satisfação estar aqui com a RedeTV. Tem uma pergunta, hein? Tem. Fala, Nelson. Ok, ok. Dudu Camargo, obrigado pelas suas palavras. Aliás, no ano que vem, eu acho que você já vai aparecer na tela lá como apresentador. Primeiro lugar, parabéns para você e parabéns para o Silvio Santos, que foi o único cara que realmente investiu. Eu vou investir no Dudu Camargo como apresentador. Resultado, você ficou na frente da Globo, em primeiro lugar. Subiu na, como é que chama? Na bancada da Raquel, até que depois ela reclamou que você não estava com o sapato limpo. Agora, tem um detalhe. Na caravana do Silvio Santos, tinha dois bichos. Quero saber qual é o bicho que você vai levar. Tinha uma macaca. Macaca, bicho mesmo, né? É verdade. E ele era chamado de O Piru Que Fala. Por que que ele era chamado de O Piru Que Fala, o Silvio Santos? E qual era o nome da macaca? Meu Deus, o Nelson te elogiou bastante. Obrigado. Agradeceu pelas palavras. Falou, inclusive, que no próximo Troféu Imprensa, provavelmente você vai estar figurando lá já como apresentador. Ele disse o seguinte também, que na caravana do Silvio Santos, tinham dois bichos. Uma macaca, e ele queria saber o nome da macaca, se você sabe. A macaca, não era chita? Macaca chita, Nelson Rubens. Mas tá pensando que eu não sei? Macaca chita, Nelson Rubens. Inclusive, daqui a pouco eu vou... A sua caravana vai ter também, hein? Bichos? Essa é a pergunta do Nelson. Ah, o bicho... É o Dudu Camargo. É quem vai... Olha, animal a gente pode até colocar. Você deu uma boa ideia, Nelson. É que hoje em dia, mexer com animal em palco, eu acho de uniação. Então, tem que deixar o bichinho lá. A gente que vai dar o show lá no palco, levando artistas, tanto regionais, da própria localidade, como nacionais, para o público ter esse acesso a eles nessa caravana que o pessoal pode contratar, entrar em contato. Meu Instagram é o arroba Dudu, underline Camargo Oficial. Alô, Fábio Martinho. A audiência bombando, hein? Alô, eu vou dizer uma coisa, Dudu. Que história é que a Raquel reclamou que você subiu na bancada e o sapato estava sujo? Ó, você não sabe. Raquel, cheira azar. Me desculpa por subir na tua bancada. Devido ao subir na tua bancada, até trocaram a bancada e mudaram o cenário do jornalismo do SBT. Mas fica tranquila, viu, Raquel. Admiro muito você. Mas eu tive que subir na bancada. O pessoal falou que eu até imitei o Ratinho, quando o Ratinho passava, liderava na audiência. E liderar é um prazer. É um prazer enorme liderar a audiência e eu poder subir em cima daquela bancada, dancei mesmo e daí fazer o quê? Fazer o quê? Tem que comemorar. É verdade, é verdade. Falando em dança, a gente podia mostrar um pouquinho a coreografia aqui pra gente, né? Vamos dançar? Vamos mostrar a coreografia? Então pode soltar a música aqui que o balé vai dançar e eu vou cantar pra vocês e dançar. Vamos lá. Cantando, povo. Alô, TV Fama. É a dancinha do Dudu pra você ao vivo. Vai. Olha o balé, olha o balé. Mexe pra lá, mexe pra cá É a dancinha do Dudu que veio pra ficar Mexe pra lá, mexe pra cá É a dancinha do Dudu que veio pra ficar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai É a nova dança que você vai aprender. Vem pra cá, vai dançando, rapaz. Ó, pera aí, segura a música aí, Brasil que eles... Segura a música. Vamos conversar mais um pouco aqui Fala, Flávia e Nelson Estamos ao vivo, senhoras e senhores É assim aqui A bagunça é generalizada Tem jeito Tem jeito, é festa Manda aí Dudu Camargo Ele sofria bullying na escola? Por quê? Não, porque ele é comunicativo demais Ele gosta de falar bastante Se ele já sofreu algum bullying na escola Você sofria bullying na escola Porque você é muito comunicativo Você gosta de falar bastante Se você já sofreu bullying na escola Bullying eu sofro até hoje, né? Os haters da internet O pessoal é maldoso Mas, ó, na escola sofria Porque era magrinho, pequenininho, né? Mas o pessoal sempre me comparava Desde os 13 anos pra frente, assim Na escola era conhecido como Silvio O pessoal me chamava de Silvio Por lembrar um pouco o jeito do Silvio Santos Então, pra você que pensa Que eu imito o Silvio Santos Não, é um jeito É que surgiu naturalmente ali Por assistir o Silvio Talvez tenha pegado o jeito dele E um pouco do jeito dele Porque eu falo que A fórmula do Dudu Camargo São vários artistas juntos, né? Então, é uma mistura que Tá dando certo O público tem gostado Mas já sofri bullying na escola, sim Mas o pessoal me chamava de Silvio na escola Mas faz parte, né? Infelizmente, o bullying Tá fazendo parte das escolas hoje em dia É uma coisa que é muito triste, né? Mas a gente brinca Leva na brincadeira Não dá ouvido pra xingamento Pra crítica E vai seguindo em frente Seguindo a nossa intuição E com Deus à frente sempre Agora, me conta uma outra coisa Você apresenta o primeiro impacto No SBT O Marcão também apresenta Ele já deu a declaração Que vocês não são muito amigos Mas são colegas de trabalho É isso mesmo? A relação de vocês é essa? A relação é essa É de coleguismo de trabalho Porque eu entendi muito bem Quando ele falou Que nós não somos amigos Porque pra você considerar amigo Você tem que ir na casa da pessoa Você tem que ter uma relação diária Com a pessoa de intimidade E o que eu tenho com o Marcão É ver ele ali mais no estúdio E o pessoal fala que a gente briga Desde a época que eu dividia jornal Com a Karen, com a Joyce O pessoal falava que a gente brigava Mas não tem rixa nenhuma, né? Não tem rixa nenhuma Mas a gente segue Eu tento ser o melhor pro Marcão Ser um ótimo colega pra ele E ele também comigo E a gente vai seguindo juntos Faz parte Vamos lá, Nelson Rubens Manda O Rafael Pessina Pergunta da internet Do Twitter Tereza Cristina De Belo Horizonte Quer saber Quantos quilos O Dudu Camargo pesa Qual é a altura dele E se ele E se ele Qual é o perfume Que ele usa também Tem as três perguntas Sem merchan Sem merchan Se ele é um cara perfumado Ou não Ela quer saber Peso, altura E o perfume Eu vou tentar adivinhar Eu acho que o Dudu Deve pesar uns 58 quilos Não, peraí Deixa ele falar Você vai acertar Daqui a pouquinho Ele responde Até reconectarmos Falou Foi falar do peso Subiu Ele é pequenininho o Dudu, né? Ele deve pesar mais ou menos Uns 58 quilos É que o Rafael Tá fazendo Fábio Matinho Nosso diretor Quantos anos tem o Dudu? Tem 21 anos Ele é novinho Mas ele tem que fazer academia Porque tem que fazer agora, né? Dudu Camargo Pra ficar com esse ombro Do Rafael Pessina Ah, mas fica Lembra com o Marcos Mion Como ele era bem magrinho Quando ele fazia São de Júnior? Lembra? Agora ele tá fortão Dos homens mais sarados Do Brasil Mas o que que ele sumiu? O Rafael Pessina Não quer responder, Fábio? Daqui a pouquinho a gente volta E agora? Agora é o seguinte Exclusivo essa matéria, hein, Nelson? Ele foi acusado de estupro Por Iris Bruse O castrinho Que é comediante e ator E ele dá detalhes Do processo que move agora Contra a atriz Aos 79 anos Castrinho mostra Ter fôlego de sobra Quando o assunto é balada Sim, isso mesmo É exatamente isso, amigos E foi acompanhado De sua esposa, Andréia Que o TV Fama Encontrou o ator Em uma festança Realizada no Rio de Janeiro Você curte o funk, Castrinho? Eu curto música Eu curto alegria Eu curto a minha mulher Vem pra cá, meu amor Com mais de seis décadas De carreira O último trabalho Do também humorista Foi em 2017 Quando atuou Na novela bíblica Apocalipse No entanto Com o gás de sobra Que tem Castrinho adianta Seus próximos passos Nos palcos Na TV E até na internet Eu tenho um projeto De um YouTube Com culinária Eu pretendo fazer isso Meu show Quem chamam de stand-up Eu chamo de show solo Chamado Pequenino Mas resolve E tenho ainda A novela Gênesis Que ainda não foi escalada Você já está confirmado Não, ainda não Mas eu faço parte Dos contratados Da casa Então, tá certo? Questionado sobre as homenagens A veteranos atores Através da nova versão Da escolinha Do professor Raimundo Na Globo Castrinho Que fez parte Da primeira geração Da atração Lamenta sobre Seu lendário personagem Ainda não ter Entrado em cena Essa nova escolinha Que eu acho Que é uma Grande homenagem Não tem ainda Ninguém Que vá fazer O Geraldo É isso que eu ia te perguntar Você não sente falta De homenagear O teu personagem? Não sei Eu acho que Cada tempo É um tempo Tá certo? Se eu homenagear Eu vou achar Sensacional Se não o fizerem Eu tenho o Geraldo Dentro do meu coração Eu tenho o Geraldo Em vídeo E tudo Tenho o Chico Enfim É a vida Cada tempo É o tempo Há poucos meses Uma bomba Explodiu na internet E causou um rebuliço Na vida de Castrinho Em entrevista Ao canal De Antônia Fontenelle No Youtube A atriz Iris Bruse Acusou o ator De tê-la Estuprado Olha pra minha cara E vê se eu tenho Cara de estuprador Um Segundo Eu tinha um Namoro Com a Iris Na época Quem namora Não estupra Entendeu? E ela Falou aquilo De uma maneira Tão Sei lá Ah, porque Eu pedi um quarto Com ligação Pro outro quarto Enfim O que que eu fiz Pra não ter discussão? Sabe, eu não tenho mais idade Pra estar escutando Certas coisas Nem estar brigando Por certo Você ficou magoado Com essa declaração? Não, não é só ficar magoado Eu não sou casado Eu tenho desrespeito Eu tenho neta Certo? Quer dizer, então Aí eu entreguei Pro escritório E tô deixando E tô deixando ir Ao TV Fama Castrinho afirma Que além de Iris Também entrou Com uma ação Contra Antônia Fontenelle O ator ainda revelou Em que situação Está o processo Contra a atriz E a youtuber A primeira coisa de Como é que seria? Conciliação De conciliação Nem ela Nem a Antônia Foram Antônia Fontenelle Exato Nem ela Também tá processando Antônia É, as duas A coisa partiu das duas Mas sabe É uma coisa tão Assim desagradável Em 79 anos 60 anos de carreira Eu fiquei assim Eu digo Meu Deus O que que é isso? Eu não Eu não me sinto magoado Eu me sinto invadido Por causa da minha família Se a Iris vier com pedido De desculpas A Antônia Também é o advogado Que resolve Você quando tem Alguma doença Você vai ao médico E ele resolve Tá certo? Rubão Beijou pra você Beijo no coração Beijo no coração Flavinha Ok, ok Castrinho Meu amigo Castrinho Eu adoro a Iris Bruce Quer dizer A justiça que vai decidir É, né Um beijo Ok, ok Rafael Pessina Cadê você? TV Fama Conta tudo Hoje Exclusivo Não vai dormir tarde O Dudu Camargo Você acorda cedo O Rafael Idade do Dudu Peso Peso do Dudu E também o que mais que eu falei Peso, altura Altura E o perfume Peso, altura, perfume Nelson Rubens Estamos estabelecendo Nossa conexão foi reestabelecida Estamos aqui ao vivo Com o Dudu Camargo Ao vivasso Ao vivasso Dudu Pessoal No Twitter do TV Fama TV Fama Oficial Pessoal quer saber Seu peso Sua altura Sua idade E o seu perfume Nossa, o pessoal quer meu cadastro completo Devem que tá querendo me contratar É o seguinte O meu peso Peso eu devo pesar por volta de 50, 52 no máximo quilos Peso Altura 1,70m As pessoas me encontram na rua Fala Dudu No jornal Eu te assisto lá Parece que você é mais alto Na verdade Tô parecendo Aí as pessoas me encontram pessoalmente Falaram um pouco mais baixinho Mas não chego perto do IUD não O IUD é quase anão Mas eu não Eu tenho 1,70m Agora peso, altura Como que é Mais o que Perfume Perfume Perfume, gente Como que eu vou qualificar perfume Diz que tem perfume amadeirado Cheiro de madeira Então Ah, de novo Bem na hora que eu ia falar É perfume amadeirado O que você ia perguntar Quem ele levaria Eu ia perguntar pra ele Quem ele não levaria Não levaria Quem levaria E quem não levaria Agora Não, responda Voltamos Travamos Voltamos 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 no meio Responde o perfume Responde Vou repetir Altura 1,70m Peso 50kg Agora Qualquer outro Perfume Amadeirado Ah, não sei se é amadeirado Amadeirado é cheiro de madeira Eu não uso tanto perfume Mas no mundo animal Os animais conquistam A fêmea O macho conquista a fêmea Com o cheiro Nossa, gente Eu vou ser zoado Viu no Twitter Pode falar, Flavinha Dia e parabéns pro Dudu Muito sucesso na caravana dele A gente gosta muito dele Uma simpatia Vi um beijo pra você A gente quer saber Quem ele não levaria do SBT Para a caravana Para viajar com ele E quem levaria É, boa, Nelson Flávia quer saber Quem você levaria do SBT Para a caravana E quem você não levaria Do SBT Para a sua caravana Pra cantar com você Ah, meu Deus Pergunta essa, hein Quem eu levaria Acho que o Leon Lobo Acho que o Leon Lobo também Não gostou da minha música Nem a mama brusqueta Então não levaria Entendi Não levaria Mas o restante eu levo O restante você leva? O restante eu levo Então vamos encerrar aqui Essa transmissão ao vivo Com mais música Por favor, senhoras e senhores Vem me ajudar aqui Fazer essa dancinha aqui Pra encerrar Dançando e dançando Obrigado a você Ô, Daniela Vai receber em alta hoje, hein Vai, bora Tá, isso Vem pra lá, vem pra cá É a dancinha do mundo Que veio pra brigar Vem pra lá, vem pra cá É a dancinha do mundo Que veio pra brigar Sensacional Ok, ok Parabéns Ele não recua Diante de uma pergunta Ele já nasceu artista Dudu Camargo É uma simpatia Por isso que o povo gosta dele Ok, ok Antônia Fontenelle Você foi vista É flagra Com um chefe Muito famoso da televisão que eu conheço, hein? Mas é o chefe ou o chefe de cozinha? É o chefe, chefão mesmo. O TV Fama flagrou Antônia Fontenelle curtindo o show de Ivete Sangalo em São Paulo e aproveitou para bater um papo com a loira e saber detalhes de uma foto pra lá de duvidosa com o chefe Henrique Fogaça. Ivete é Ivete. Ela é f***, né? Antônia, você não está no seu canal. Desculpa. Mas você pode, que a gente gosta de você. Você sabe o que eu acho? As pessoas, elas são feitas de energia, entendeu? E tem umas que tem energia única. A Ivete é uma dessas. E que história é essa com o Henrique Fogaça? Pois é, menino. A namorante tá pegando bola? Não tô. Imagina, o Henrique é um amigo. Eu sou muito essa molecona. Você me conhece. Eu agarro, eu beijo, eu me jogo. E eu tava em cima do Henrique, entendeu? E o Henrique é um amigo querido, que eu já conheci antes de entrevistar. Depois que entrevistei, a gente ficou mais amigo ainda. E você acha que se eu tivesse alguma coisa com o Henrique, na hora do almoço, no restaurante do Henrique, a gente ia ficar fazer foto, brincando um com o outro? Jamais. E eu falei, ah, gente, eu paguei porque o boy é ciumento, meu boy. Não tem boy nenhum, gente. Paguei porque vocês estavam inventando história. Porque eu tô namorando o Henrique, imagina. Então tá solteira. Solteiríssima. Ah, entendi. Mas Danilo, gente, ele também não tá na lista ou tá na lista? Não, eu acho que eu vou casar com o Danilo. É, mas tem que ser devagar. Com o Danilo é devagarinho, porque ele é muito tímido, ele é muito... Em entrevista recente, Xuxa revelou que sua filha já tocou no assunto sobre maconha e questionou a Rainha dos Baixinhos se ela já teria provado a erva cannabis ou não. Antônia Fontenelle, que é sempre muito polêmica em suas declarações, expressou sua opinião em relação à maconha e se já fez uso dela. Você viu uma declaração da Xuxa em relação à questão da maconha, tudo isso, o que você acha disso? Eu vi, eu vi que, eu vi nas redes sociais, né? Eu acho que a Xuxa, mais do que ninguém, protege aquela filha dela. Você não sentiu vontade de falar isso? Entendeu? Eu acho que as pessoas têm que aceitar o que cada um quer fazer, sabe? Desde que não prejudique ninguém. E não é o caso. É uma entrevista polêmica. E eu acho que a Xuxa agora pode dizer e fazer o que ela bem entende. Eu acho que se eu fosse a Xuxa, com a história que ela fez, com o dinheiro que ela tem, eu ia falar muito mais. Então, a gente quer saber de Antônia. Você também já usou? Maconha. Fumei maconha uma vez com uma amiga, fui para dentro da geladeira, quase mora aí lá dentro. Fomei tudo que vim pela minha frente, fiquei rindo até o dia amanhecer, falei, nunca mais. Que vida é essa? Não é para mim, eu não tenho maturidade para fumar maconha. Ok, ok, agora a volta de uma dupla super famosa, dois irmãos unidos novamente. Que bom para os fãs. Boa notícia, Léo anuncia dupla com o Vitor de novo. Léo Chaves participou do evento em homenagem a Ayrton Senna e a memória de 25 anos de sua morte. Aproveitamos para saber do sertanejo sobre a possível volta da dupla, Vitor e Léo. Eu estou aqui muito assim por dois motivos. Um, por entender que o Ayrton realmente é uma marca que influencia pessoas positivamente, que deixou um legado incrível. E também pelo Instituto Ayrton Senna, né? Léo Chaves foi um dos jurados da primeira temporada do The For Brasil, apresentado por Xuxa Meneghel. Será que existe a possibilidade de ter uma segunda temporada do reality? Torço que sim, né? Está todo mundo torcendo para que sim, né? A gente ainda não foi avisado de nada, a gente não foi ainda conectado, mas eu tenho certeza que o Brasil inteiro está todo mundo torcendo e a gente também. Você subiu ao palco hoje com banda, sozinho, né? E está começando a fazer shows pelo país sozinho, não vai voltar mais a dupla? Pois é, assim, as pessoas me perguntam muito sobre isso, perguntam para o meu irmão também, né? Cara, o legado que a gente tem, não tem como voltar, não tem como não voltar, não tem como morrer isso, né? Vocês podem ter certeza que hora ou outra a gente vai voltar. E acho que existe um momento certo para tudo na vida, né? Ele está tocando os projetos dele particulares, individuais, e eu também, os meus, né? E é o que o momento propõe. E a gente fez isso de forma muito madura, sabe? De forma muito amigável. A gente, enquanto vai falar de sobrinho, vai falar de pai, de mãe, de tio, de tia, de primo, de pescaria, que eu fiz isso, fiz aquilo, entendeu? Então é como se fosse um descanso depois de 27 anos, assim. Eu tenho que falar, paramos, paramos, assim, que repertório que vai ser hoje, vamos mudar qual música? Aí vamos fazer tal projeto assim, assado? 27 anos isso, cara. Então, assim, a gente precisava de um fôlego, sabe assim? Então a gente está na flor d'água agora, pegando um oxigênio para voltar mais forte. Então quer dizer, está melhor sozinho ou não? Não, nunca vai estar melhor sozinho. O Vitor faz muita falta. Eu sempre estou olhando para o lado direito, assim, e falo, pô, cadê meu irmão, cara? Nessa hora aqui, às vezes eu fico com vontade de lá atrás, brincar com os músicos, fazer alguma coisa, mas eu vou deixar até com quem não tem mais meu irmão ali. Então faz falta, não tem jeito. Sempre faz falta. Então a gente vai torcer para vocês voltarem a cantar junto. Pode torcer que vai dar certo. Que bom, então, esse ano ainda? Eu diria que não, porque eu tenho projetos já em andamento e ele também. Eu não falaria quando, acho que o tempo vai saber dizer isso perfeitamente, mas eu sei que vai ser muito especial. Ok, ok, e agora Frank e Aguiar. A dupla, que era a crooner do Frank e Aguiar, reclamou que ganhava pouco. Então, Simone e Simária, né? Vou explicar o que é crooner para o pessoal. É, as vocalistas, vocalistas, né? Como é que em vocals, né, do Frank e Aguiar? Mas, ô Flávio, não querendo julgar, mas será que elas não estão sendo ingratas? Porque começaram com o Frank e Aguiar, hein? Então, ele retruca e vai falar sobre isso. Afinal, qual que era o cachê? Era bom ou não? Frank e Aguiar conseguiu tirar um tempinho para ele e a esposa, Carol Santos, para participar da festa de aniversário de Carlinhos e Kaique Aguiar. O TV Fama aproveitou para conversar com o casal e saber se pretendem aumentar a família. Você está ao lado de uma mulher maravilhosa. Gente, dá um close nessa mulher. A mulher está muito chique, está muito linda. Obrigada, muito obrigada. Gente, deixou as crianças em casa? Deixamos, deixamos dormindo. Tem que ter um vale night de vez em quando. Tem que ter, né? Porque você trabalha demais. Mas eles choram ainda? Estavam tentando dormir, mas o Paulinho ainda ficou chorando lá, né? Não vai, mãe, por favor. Mas a gente deixa vocês brincarem, a gente estuda, faz tudo, agora é a nossa vez. Não. Você tem, assim, tipo, o tempo de vocês? Você consegue, tipo, relaxar? Olha, hoje é o nosso dia. De vez em quando a gente faz um passeio a sós. Mas aí a gente fica pensando neles em casa. Não tem jeito, né? Pensando e termina nos roubando a cena, o sentimento por eles, entendeu? Pensa em aumentar a família também. Ai, a gente pensa. Eu quero muito, muito, muito. Mas, por enquanto, os dois ainda estão dormindo no meio da gente. Eu acho muito legal a união de vocês. Recentemente vocês postaram uma foto junto com a Renata. E a gente achou tão bacana isso, né? E vocês sempre estão ali no mesmo convívio, né? Como é que é esse carinho que você tem dos filhos com ela? Existe algum problema entre vocês? Não, não, não. Eu sou suspeita pra falar, porque eu amo a Renata de paixão. Dou super bem com ela. A gente não só se fala quando ela vai lá em casa. A gente sempre se fala por ligação, mensagem. Então, eu só tenho a agradecer. Ela é maravilhosa. Simone e Simária participaram do arquivo confidencial do Domingão do Faustão e revelaram que o cachê que recebiam na época que trabalharam com o Frank Aguiar não era nada bom. Na época do Frank Aguiar a gente vivia com 200 reais, a gente passava necessidade demais. Não foi um tempo que vocês ganharam dinheiro? Depois que a gente saiu dele, né? Nem com ele também não era muito bem, não. Não? Não. Vou logo dizer a verdade. Você reclamaram do cachê, Frank. Você pagava pouco, era isso mesmo? A gente não ganhava como se ganha no auge, né? Talvez é o que eu respondi. É que quando você está no auge, é diferente de quando está se ralando para começar. O funcionário dificilmente ganha igual o patrão também. Então, tenho certeza que os funcionários hoje da Simária e da Simone não ganham tanto quanto elas, mas ganham bem. Ganham merecido, elas com certeza pagam bem. Assim, elas já fizeram tantos DVDs e nunca convidaram o Frank Aguiar. Por quê? Aí é uma pergunta que tem que fazer para elas. Porque na época do Frank Aguiar a gente vivia com 200 reais, a gente passava necessidade demais. Não foi um tempo que vocês ganharam dinheiro? Depois que a gente saiu dele, né? Nem com ele também não era muito bem, não. Não? Não. Vou logo dizer a verdade. Ok, ok. E agora a Ellen Gansaroli. Estão botando no Instagram que o Dudu Camargo parece com quem? Não fala agora não, né? Não, não. Depois você mostra a imagem. Vou falar ainda, Dudu. Ellen Gansaroli, abre o jogo. Abre o jogo. O que ela aceita de Silvio Santos? Você é uma mulher que deveria estar nessa passarela junto com as beldades que vão vir agora. Porque você é tão linda quanto. Mas aí não fui convidada, tô triste. Ó, mentira, tô triste nada. Adoro o Amir. Mas foi meus amigos meus que me convidaram. Mas hoje eu não vou de Silvio. Eu vou invadir a passarela hoje e vou sair de Silvio. Mentira, lógico que não, né, André? Ó. Ó. Você perdeu o posto, amiga? Por quê? A Raphinha tá no topo em primeiro, você tá em segundo. Como é que é essa história? Essa que tá aí é a moça mais bonita do SBT, sabia? Obrigada. A primeira colocada era Ellen Gansaroli. Ela, não sei o que ela fez, ela passou pela Ellen Gansaroli. É a primeira colocada do SBT. Obrigada. A segunda colocada ainda é a Ellen Gansaroli. Em recente entrevista para o TV Fama, Ellen levou na brincadeira essa história de favoritismo. Mais uma naquele jogo dos pontinhos, tipo a Raphinha. Quer que eu dê uma voltinha? Tá de branco. Tá de branco. Porque ficou sabendo que a Raphinha agora parece que é a queridinha do Silvio Santos. Você não é mais. É, esses dois... Bateu um ciúmes? Não, lógico que não. Eu sei que no fundo, no fundo, ele fala, mas eu sou a preferida. A segunda colocada ainda é a Ellen Gansaroli. Não, Bia, não. Não, Bia, não. Tô brincando, não. Cabe mais uma cadeira. Tirar alguém, não. Se quiser, coloca mais uma cadeira lá no meio ou bem atrás de mim, lá em cima. Você é morena, ela é morena. Ele elogiou bastante. A Raphinha disse que ela é muito bonita, né? E quem fala que parece a Ellen Gansaroli? Não tem jeito. Ela nasceu depois de mim? Ah, então ela parece a Ellen Gansaroli. Isso também. Tem, ele fala. Existe uma rivalidade entre a Raphinha e a Ellen Gansaroli? Ô, gente, tem, existe. Não, claro que não. Já trabalhamos juntas no programa do Gugu. Já fomos assistentes de palco juntas. Não, gente, rivalidade jamais. Não, Bia, não. Tem, existe. Como é que é a sua história? Eu nem tô sabendo. Que dia saiu isso? Você não viu? Não. Ele falou no jogo lá, ele falou assim, Raphinha, você agora é a primeira. A Ellen ficou em segundo. Sério? É. Mas ela é mais nova que eu. Ela já dá de terceiro. Mas eu sou a primeira, porque ela nasceu depois de mim. Ela é parecida comigo. Mas eu sou a primeira. Mas eu sou a primeira. A segunda colocada ainda é a Ellen Gansaroli. E agora, será que ela continua pensando da mesma forma? Ela é parecida comigo, Raphinha. A gente fala que a gente é a irmã. Eu é a Raphinha. Mas é brincadeira isso, né, André? Óbvio. Mas se ele tá colocando ela em primeiro, eu tenho que respeitar. Mas eu sei que no coração dele, eu sou a primeira, ó, me achando. Que coida. O Silvio sempre brinca, André, com todo mundo. Mas ela é linda mesmo. A Raphinha parece minha irmãzinha, bonequinha. Mas se o Silvio agora tá preferindo ela, quem sou eu pra questionar? Eu respeito a vontade dele e fico em segundo lugar, bem na minha, quietinha. Ok, ok, Ellen Gansaroli. As duas são lindas. Ela é a queridona do Silvio, né? É a querida número um sempre. Agora vem aí, Daniela Albuquerque com... Assunto polêmico. É traição. Quem vai? Eu ou você? Traição. Eu estarei agora, junto com convidados especiais. Então já sai, já vai lá correndo, não vai dar tempo. Feliz aniversário pro meu marido hoje, 4.8, ó. Te amo, amor da minha vida. Ok, ok. O TV Filma tá chegando lá. A gente volta amanhã, sexta-feira que horas? Você falou em pontos, eu falei que o TV Filma tá chegando lá. Isso aí, tá chegando. Que horas a gente volta amanhã? Ah, amanhã você tem que mostrar com quem ficou parecido do Ducamargo. Que horas a gente volta? Nove e meia da noite. Fique com sensacional, com a linda Daniela Albuquerque. E eu lá também, falando sobre traição, hein? Será que eu já traí? Não perca!